Teoria da conspiração em desenhos Peppa Pig é um desenho pós-apocalíptico. Para quem não conhece e nunca viu Peppa Pig, esse é um desenho britânico destinado principalmente ao público infantil, e conta a história de Peppa, uma porquinha cor-de-rosa, que vive com seu irmãozinho George e seus pais, e nesse mundo da Peppa, quase todos são animais, porém eles não vivem como bichos e sim como humanos, morando em casas, indo para a escola, vestindo roupas e tudo o que um ser humano tem direito. E aí que entra a nossa teoria da conspiração, que você possivelmente ainda não viu. Essa teoria, publicada no fórum de fãs chamado Reddit, diz que a história de Peppa se passaria em um futuro, onde todos os humanos morreram, e com o tempo os animais evoluíram, e adquiriram a inteligência humana, vivendo como nós. Conforme o usuário que publicou essa teoria, os humanos foram varridos da Terra, devido às mudanças climáticas, e por doenças que ocorreram no mundo, e isso se comprova, já que todas as casas do desenho estão no topo das colinas, pois devido ao aumento do mar, tiveram que construir as casas em lugares altos para não terem suas moradias inundadas pelas águas. E a outra prova, talvez a que mais colabora para essa teoria, é que apenas três seres humanos existem nesse universo, sendo. O Papai Noel, que mora no Polo Norte isolado, então não pegou a doença. O Pirata, que mora no barco, e com isso evitou as enchentes e as doenças. E por último a Bruxa, que como ela é imortal, está imune às enchentes e doenças. O que acharam dessa teoria? Se tiverem gostado, se inscreva no canal e deixe o like, que assim vamos trazer mais tipos de vídeos como esse.